Pelo Fagner, a bola vem na área, subiu o Gustavo Henrique, olha a sobra! Defendeu o Cássio! Diego Cardoso, Fabrício Bigode, o lançamento na área, vem a toca de cabeça, Cássio! Ah, pro outro lado, partiu o Inácio, Inácio chega, pé canhoto do Inácio! Cássio mais uma vez! Vem Guarani, vem Crispim, primeira participação dele! Sempre com a perna esquerda, a bola vem cruzada, desviada, saiu o Giovani, condição legal, Cássio dá um tapa na bola! Afasta a defesa do Corinthians, o Cássio não se afobou, foi do tempo, insistiu, foi até o final! O juiz autorizou, lá vem o Pio, perna direita, batida, Cássio! E realmente foi um foguete do Pio! Cássio, meio de manchete ali, defendeu a bola, que paulada do Pio! Mas só no corpo, olha o Palmeiras chegando, Dudu, tentou bater direto, Cássio! A bola desviou! Autorizada a cobrança, Pedro Carmona, levantamento! Incrível, Cássio defendeu, voltou, em cima da linha de novo! ... do Santa Cruz, Ribeirão Preto, 0 a 0 o jogo! A chuta no Rafael Costa, rolou pra trazer um chute do Pio! Não tem defesa do Cássio! Defesaça do Cássio! Tirou o Pedro Henrique, trouxe pra perna esquerda, vem a batida, Cássio! Olha a sobra, Cássio de novo! Olha o Paulo Henrique de novo, arriscou o tiro direto, Cássio! Defesaça do goleiro do Corinthians, que cai, fica sentindo alguma coisa... ... quem parte é o Ratinho, lá vem a bola, segunda trave, subiu o Alexandro, Cássio! A bola sobra aqui pro Gustavo, que tira dali! Voltou no Cafu, de novo o João Paulo, cabe o tiro, trouxe pra perna direita, na trave! Olha a sobra, o Alexandro, pra fora! Ah! Bola nem saiu! Perde um gol e na... Longo é uma opção! Vai agora o Felipe Jonathan, faz o cruzamento, chamou a... ... e Cássio! Jogou lá na esquerda, dominou, encarou, foi pro fundo, cruzamento feito! Foi bem o Landa, botou o bolão para correr o Delis... ... Gonçalves chegou na frente, ficou sem ângulo, bateu pro gol, Cássio! Mesmo sem ângulo, achou o jeito de chutar o gol, e deu trabalho pro Cássio! Olha a sobra do Betinho, vai arriscar de longe, Cássio segurou, largou, olha a sobra, Cássio! Levantou pro Ramon, Cássio! Partiu o Thiago, foi pra bola, bateu pro gol, Cássio! GOOOOO! Inverteu o lado, erra o passe, cortou mal o Pedrinho, olha a sobra, coiva, desvio, Cássio! Santes olhou pra área, trouxe por dentro, perna esquerda, vem a batida, passa, Cássio! Chega a tocar na bola, escanteio! Jamota na bola, Carlos Sanchis também tá por ali, vem a bola fechada, Cássio! Cássio! Tira lá de trás! Vai chegando de novo o time do Santos, Gonzales, Cássio! Rolou na entrada da área, Jamota, Cássio! Talvez aparece o Cássio, olha o Rodrigo tentando chegar, botou na grande área, passou pelo Henrique, bateu, Cássio! Segurou, largou, pegou, Cássio! Rolou na entrada da área, Gonzales deixou passar, ela chega no Pituca, pode até bater, vem a batida, Cássio! Pelo Fagner, a bola vem na área, subiu o Gustavo Henrique, olha a sobra, defendeu o Cássio! Rodrigo perde um gol inacreditável! No toque de cabeça do Gustavo, ela cai ali no meio, limpa pra ele, Cássio com o Pepe, a defesa espetacular! No último minuto do primeiro tempo, abriu a cobrança, Arboleda subiu, tocou de cabeça! A bola fica pererecando ali em cima da linha! A cabeça do Arboleda, a bola escapa, ela bate na perna direita e quase vai pro gol! Aí a canhotinha resolve, ataque o São Paulo, vem pelo meio o Antony, boa a bola pro Emanis! Se olhar na esquerda tem o Everton, mas ele bate pro gol! Cássio! 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 Obrigado.